Boa tarde, família vascaína. Então, o jogo de ontem do Vasco, cara, foi horroroso. O Vasco tá sem esquema tático, o Barbieri não tá dando esquema tático para esse elenco do Vasco. O time do Vasco não é um time ruim, mas o treinador está errando muito. O Lucas Orelhano não pode ser banco nesse time do Vasco, ele tem que ser o titular. Ele tem que jogar nesse meio de campo do Vasco e o Vasco não pode, o Barbieri não pode tirar o Peck do time para colocar o Orelhano. Os dois têm que jogar junto, igualzinho o rival fez em 2019, quando colocou Everton Ribeiro e a Rascaeta junto. E os dois ajudaram o rival a galgar títulos de expressão. E no Vasco também não pode ser diferente, o Gabriel Peck e o Orelhano, eles têm que jogar junto. Só o Barbieri que não vê isso, o Barbieri, ele tá errando muito. Tá errando muito, o time tá jogando atrás, somente num contra-ataque. O time do Vasco parece a Inglaterra, só jogada aérea. O time do Vasco tem que tocar a bola. O jogo do brasileiro é toque de bola, nem jogada aérea não, pra decidir em jogada aérea. O jogo do Vasco tá feio, tem que mudar. Todo mundo já conhece o jogo do Vasco, é chuveirinho pro Pedro Raul, que também não tá vivendo um bom momento no Vasco, tá perdendo gol pra caramba. Mas aí, a culpa é do treinador. A culpa é do treinador, porque o Vasco tá sem esquema tático. E o time do Vasco é um time bom. Outra coisa é ele pegar o Figueiredo e colocá-lo como volante. O Figueiredo, eu não vejo o Figueiredo jogando no ataque. O Figueiredo tá jogando de volante, de lateral, de ponta, mas a posição dele, ele não está jogando. Eu, se fosse o Figueiredo, já ia reclamar com o Barbieri pra disputar uma vaga com o Pedro Raul no ataque. Entendeu? Porque o Figueiredo, ele tá se acabando nesse time aí. Tá se acabando. O jogador que fica jogando em múltiplas funções, nunca é titular. Se ele começou no ataque, ele tem que disputar o ataque com o Figueiredo, com o Pedro Raul, o Figueiredo. Agora, o Barbieri tá errando. O Lucas Orelhano, ele tem que começar jogando nesse elenco do Vasco. Nesse time do Vasco. Tem que entrar jogando. Não tem ninguém melhor do que ele aí no meio de campo do Vasco, não. Ele tem que jogar como titular. A torcida vê isso. Todo mundo vê isso. Menos o Barbieri. O Lucas Orelhano tem que ser o titular desse time do Vasco. Entendeu? Pra poder acertar esse meio de campo. Por enquanto, é o único jogador de meio campo que a gente tem que possa jogar nesse time titular. Entendeu? O Barbieri tem que parar também de ficar jogando atrás. O Vasco é pra jogar na frente. Não é pra jogar atrás, não. Tá tudo errado. Tá tudo errado mesmo. Saudações vascaienas. Tchau. Tchau.